Você ainda não segue as nossas redes sociais? Siga-nos no Youtube, Facebook e Instagram e fique por dentro de toda a nossa programação. É bem fácil! Acesse o Youtube e digite IAS de Jardim Bom Pastor. Aproveite e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Em nosso canal você assiste aos cultos ao vivo e se perdeu alguma programação, você pode acessá-la a qualquer momento. Aproveite e já dê o seu like e compartilhe esta transmissão para que mais corações sejam alcançados para Jesus. Agora, se sua rede social preferida for o Facebook, você também pode nos acessar. É só entrar no Facebook, digitar IAS de Jardim Bom Pastor e pronto! Aproveita e já curte a nossa página! Você também pode nos enviar sua mensagem através do WhatsApp. Basta acessar o botão WhatsApp e você será direcionado para o nosso WhatsApp. Olha que facilidade! Você pode falar o que quiser. Você pode fazer um pedido de oração, um agradecimento, enviar as suas dúvidas, enfim. Temos uma equipe de interação totalmente preparada para interagir com você. Curta, comente, compartilhe em nossos canais. A sua interação é muito importante para nós. É a tecnologia a serviço do Senhor. Nesses dias tão difíceis Provações inesgotáveis Sofrimento bate a porta Não há como fugir Mas existe esperança Uma chance de mudança É alguém que abre os braços E que pode tudo acalmar O olhar de Jesus É um convite de amor O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar temos vida Esperança e fé Abra o seu coração Para o olhar de Jesus Para o olhar de Jesus As tristezas desta vida Desanimam dia a dia E cansadas das notícias Procuramos fugir Mas existe esperança Mas entregue em confiança Em alguém que te enxerga E que pode tudo mudar O olhar de Jesus O olhar de Jesus É um convite de amor O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar temos vida Esperança e esperança Abra o seu coração Para o olhar de Jesus Para o olhar de Jesus É um convite de amor É um convite de amor É um convite de amor O olhar de amor O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar Nesse olhar temos vida Nesse olhar temos vida Esperança e fé Abra o seu coração Abra o seu coração Abra o seu coração Para o olhar de Jesus Boa noite E um feliz sábado Não poderíamos dar essa ênfase Não poderíamos deixar De dar essa ênfase Que hoje é sábado Dia do Senhor E queremos agradecer A sua participação Durante toda essa semana Foi muito bom estarmos juntos Mas infelizmente Hoje está acabando Não, hoje não está acabando Porque amanhã Temos mais um pouquinho Não sai daí Fica aí Compartilha com seus amigos Não retenha essa bênção Para você Compartilha com seus amigos Seus vizinhos Seus parentes Deerentes Saia mandando para todo mundo Esse like, tá bom? Participe também Nas redes sociais Tem o nosso WhatsApp Que continua ativo Continua online Continua respondendo Os nossos amigos O DDD é 11 9 6 3 90 0 9 50 Continue fazendo o seu pedido O seu agradecimento Peça o seu estudo bíblico também Que é gratuito Não deixe de pedir Não deixe de participar Porque a nossa equipe Está pronta Preparada para te ajudar No que você precisar Tá bom? Também tem as nossas redes sociais Que eu não posso esquecer Não é? Então vai lá Deixe o seu pedido também Seu agradecimento Dá o seu joinha Compartilhe com os seus amigos E todos os seus familiares Não posso esquecer de falar Para você Que a programação não acaba hoje Amanhã nós teremos um programa Todo especial E para isso eu vou chamar Minha amiga Verônica Vem cá Verônica Amanhã vamos ter um programa Ao vivo E a cores Me conte como que vai estar Como que vai estar a programação de amanhã Boa noite Lu Boa noite Boa noite a todos que nos assistem Um feliz sábado para você E é isso mesmo Lu Nós amanhã estaremos aqui ao vivo A partir das 10 horas da manhã Ao vivo Você não pode perder E à tarde Às 16h30 Nós teremos uma live Uma live especial Onde nós estaremos participando Do nosso chá missionário Lu Nós teremos convidados Queridos amigos Que estarão conosco Vai ser uma programação incrível Com testemunho Também nós vamos estar Transmitindo os chás Que nós fizemos Durante aí um grande período Na casa dos nossos queridos irmãos Então você não pode deixar De participar Você não pode deixar de assistir Fique conosco amanhã Às 10 horas da manhã A nossa programação ao vivo E a nossa live Às 16h30 Não esqueça Você é o nosso convidado especial Muito bem E o legal Que você pode participar Conosco amanhã Pelo chat Então já vai se preparando Já vai se organizando Se você porventura Tiver algum compromisso Deixa para depois 10 horas Você está convidado Intimado A estar conosco Tá? Vamos soltar o link Para vocês amanhã De manhã Para que você possa participar E compartilhar com todos Seus familiares Tá bom? Agora nós vamos ter Um momento de oração Eu quero convidar você A participar conosco Então onde você estiver aí Do jeito que você estiver Feche os seus olhos E vamos orar ao Senhor Onipotente Deus Pai criador e mantenedor Desse universo Louvamos o teu nome Senhor Porque tu és digno De toda honra E de todo louvor Queremos pedir a tua presença Em nossa vida Em nossos lares Tu sabes ó Pai As dificuldades que estamos passando Neste mundo Suplicamos Uma benção toda especial Para aqueles que estão Em sofrimento Senhor Em dor Que encontre um lenitivo Através do teu santo e divino espírito Que possa sentir o calor Da tua graça Da tua misericórdia Guia-nos Pela vereda da justiça Pelo amor do teu nome Senhor E ajude-nos cada dia A sentir a tua presença Na nossa vida No nosso coração Nos nossos lares Perdoa as nossas faltas Aceita-nos como os teus filhos Nos dê força, coragem E fé Para enfrentar o dia a dia Sobre o teu poder E sobre a tua graça Aceita-nos ó Pai Aceita-nos como os teus filhos Se com cada lar aqui Representado neste momento Que possam receber as bênçãos De que tanto necessitam E que através do teu santo e divino espírito Possam viver uma vida de paz De amor De alegria E de esperança Portanto Senhor Seja presente E ajude-nos cada dia A reverenciarmos o teu nome Aumenta a esperança em ti E na tua palavra E assim Capacita-nos A andar de cabeça erguida Neste mundo Louvando e bendizendo o teu santo nome Aceita Senhor O nosso louvor A nossa adoração E traz a alegria Da paz E da salvação Que é concedida Através de Cristo Jesus Em nossa vida Aceita-nos Conceda-nos A tua paz Nós te agradecemos E te pedimos Em nome de Jesus Amém Senhor Jesus prometeu Voltar a esta terra Hoje Ele está no céu Preparando moradas Para mim E para você A minha pergunta é Você está preparado? Eu estou preparada? No tema de hoje Nós vamos aprender um pouco mais Sobre esse assunto Olá querida amiga Querido amigo Que estão conectados Com a Igreja Adventista Do sétimo dia de Jardim Bom Pastor Em Santo André São Paulo, Brasil Sejam muito bem-vindos A mais um encontro Dessa semana especial De um olhar de esperança O meu desejo É que o maravilhoso olhar de Jesus Nos alcance E desperte no nosso coração A esperança De vivermos uma vida melhor Muito melhor Muito melhor do que a vida Que estamos vivendo Nesses momentos tão difíceis Pelos quais estamos passando E hoje Em especial Queremos estudar um pouquinho Com vocês O dia em que a espera vai terminar Pelo que você tem esperado Alguns esperam Pelo nascimento de um bebê Por exemplo Uma das minhas sobrinhas Está esperando mais um bebê E nós estamos Ansiosamente Aguardando o dia Em que a espera Pelo Natan Vai terminar Outros talvez Mulheres principalmente Talvez estejam esperando O dia em que Conseguirão O peso ideal Outros estão esperando Talvez o resultado De um exame Talvez um exame de saúde Relacionado à saúde física Talvez um resultado Esperando Estejam esperando O resultado De uma prova Na escola Na faculdade Ou o resultado Esperando o resultado De uma entrevista De emprego Ou testes Para uma vaga De emprego Outros Esperam Ansiosamente O dia do casamento Como uma querida Amiga minha De Taubaté Camila Que está esperando Ansiosamente O dia do seu casamento Que está quase chegando Outros esperam Uma promoção No trabalho Outros esperam A viagem dos sonhos Ou Outros esperam Se reencontrar Com alguém Que esteja longe Alguém que ama muito Alguém que é muito especial Por exemplo Eu esperei Mais de 20 anos Para me reencontrar Com alguém Que para mim Era muito especial Mas a minha pergunta é Será que nós Só estamos esperando Essas coisas Relacionadas A esta vida Tão limitada Você e eu Somos convidados Hoje A esperarmos Por algo maior Por alguém Muito mais especial E vamos ver então O que você e eu Deveríamos esperar Mais do que Qualquer Uma dessas coisas Que eu mencionei Esta espera Que todos nós Cristãos Deveríamos ter Ardente Em nosso coração Está relatada Na segunda epístola De Pedro Capítulo 3 Segunda epístola De Pedro Perdão Capítulo 3 Versículo 13 Diz assim Nós Você e eu Estejam bem atentos Nós Porém Segundo A sua promessa Isto é A promessa De Cristo Jesus A promessa Que Cristo Jesus Fez De voltar Um dia A este mundo Para nos levar Para morarmos Com ele Por toda a eternidade Esperamos Nós Porém Segundo a sua promessa Esperamos Novos céus E nova terra Nos quais Habita Justiça E é interessante E é interessante Que a respeito Dessa espera Jesus nos alertou De algo assim Que me intriga Bastante Eu gostaria De ver com vocês No evangelho De Mateus Capítulo 24 Evangelho De Mateus Capítulo 24 Versículos 37 A 39 Que nos diz assim O que a Bíblia diz Parando aqui Que o próprio Jesus Alertou A multidão Que o ouvia Naquele momento E alerta Você e a mim De que Nos dias Que antecederiam Ao cumprimento Da promessa Da segunda Vinda dele As pessoas Nós Nós cremos Que ele virá Nos nossos dias Nós estaríamos Vivendo Como os Antediluvianos Ouvíamos Os antediluvianos Ouviam A pregação De Noé Ouviam Sobre o dilúvio Sobre um tempo De graça Sobre um tempo De juízo Sobre a providência De Deus Em escolher Noé Para construir Para construir Uma arca Que iria Protegê-los Da destruição Do mal E eles Nem se aperceberam Até que o dia Chegou A espera Terminou E Eles morreram Eles Não foram Salvos Dentro da arca Eu gostaria De Hoje Reservar um tempo Com vocês Para analisarmos Um pouquinho Algumas características Desse tempo Que Jesus mencionou Do tempo Que antecedeu Ao dilúvio E compararmos Com O tempo Em que nós Estamos vivendo Que antecede A volta de Jesus Só lembrando Que é interessante Notarmos Lá no Capítulo Nos capítulos 6 a 9 De Gênesis Fica aqui De lição de casa Se você ainda Não conhece A história Sobre Noé Sobre o dilúvio Vale a pena Você reservar Um tempo Nessa semana Ainda E estudar Com calma Todos os detalhes Analisar Todos os detalhes Relatados Na palavra Do Senhor Em Gênesis Capítulo 6 Até o 9 Sobre este Evento De graça E de juízo Que Deus Derramou Sobre o povo Mas Esses Os textos Da palavra De Deus Por exemplo Em Gênesis Capítulo 6 Versículo 3 Gênesis Capítulo 7 Versículos 6 E 11 Nos diz Que Deus Deu um recado Deu uma promessa Deu uma alerta Para Noé Quando ele Tinha Quase 500 anos Você pode falar Sandra 500 anos É exatamente Muito tempo Não é isso? Pois é Só que Até que se Cumprisse Essa promessa De juízo E de graça Se passaram 120 anos Nesse Diz Capítulo 6 Versículo 22 Se você quiser conferir Capítulo 7 Versículo 5 Nós entendemos Que Por inferência Que o tempo Em que Noé Estreve Anunciando Proclamando Esse tempo De graça Foi num período De 120 anos Durante Esse período Ele foi pregando Ele obedeceu Ao que Deus havia Pedido Para ele Ele Se encheu De esperança E proclamou Essa ação Divina E Eu fico imaginando Que Porque Deus pediu Para ele Construir uma arca Vamos ver No capítulo 6 Versículo 14 Diz assim De Gênesis Capítulo 6 Versículo 14 Olha o que deu Qual foi a ordem divina Faça uma arca De tábuas de cipestes Nela farás Compartimentos E a calefar Calafetarás Com betume Por dentro E por fora E daí foi dando Mais detalhes Sobre a arca Por que Que Deus Pediu isso Porque A maldade O pecado Estava Tão alastrado Que Deus falou Não preciso Por um basta Não dá Para vocês Continuarem Vivendo Essa vida Do jeito Que estão E eu tenho Uma solução Eu vou Dar uma Limpada Aí Nesse mal Mas Quem quiser Viver uma vida Diferente Uma vida Melhor Aceita Aceita A mensagem De graça De juízo De salvação Através Da arca E Noé Foi pregando Foi construindo Essa arca E eu fico imaginando Que a cada Martelada Era uma Martelada De graça De anúncio Da graça De um Deus Que tem amor Incondicional De um Deus Que tem um plano Especial Um Deus Que tem a saída Para o pecado Para o mal Mas um Deus De juízo Também Então As marteladas Aqueles pregos Anunciavam Que existia Um Deus Que estava Vendo Este mal O O Alastrar Deste mal A multiplicação Desse mal E que Ele não estava Satisfeito Com isso E que Colocaria um fim Um basta Então A cada Martelada A cada Prego Que Noé Batia Anunciava Um Deus De amor De graça Mas um Deus De juízo Também Que história Que história Então Ele fez um pedido Faça Uma arca Esse pedido Era sinônimo Da graça De Cristo Isto é A construção Da arca A arca Na verdade Podemos Dizer assim Que ela Representava A graça De Cristo Para aqueles Que aceitassem A mensagem Que Noé Estava pregando Mas daí No capítulo 7 Versículo 1 Olha que lindo Chegou o dia Em que Deus disse O seguinte Para Noé Noé Entra Na capítulo 7 Versículo 1 Entra na arca Tu e toda Tua casa Porque reconheço Que tem sido Justo Diante de mim No meio Dessa geração Corrompida Ai que lindo Eu fico imaginando A ansiedade A alegria A satisfação De Noé Ao perceber Que valeu a pena A espera Chegou o momento Que Deus falou A arca está pronta O dia está chegando Agora Entra na arca Receba A totalidade Da minha graça Receba Essa salvação Porque o dilúvio Virá E diz o relato Bíblico Que nos versículos 13 A 16 Que entraram Os animais Diz assim Começa assim O versículo 13 Queridos Queridos Entra Entra você Esperando Esperando E os animais Que Deus Chamou Também Entraram Também Obedeceram Animais Irracionais Obedeceram Ao chamado Ao convite De Deus Para entrar Para entrar Para entrar na arca Que coisa Fantástica Nossa É extraordinária Essa história Porém Quando eles Entraram Diz o relato Bíblico Que o Senhor Fechou A porta Essa ação De Deus E não De Noé Em fechar a porta Não foi Noé Que fechou a porta Foi Deus Que fechou a porta Essa ação divina Me diz Que Deus É um Deus Justo E que Um Vai chegar um dia Em que Não haverá Mais tempo Não haverá Uma segunda chance Então Até Aquele momento Em que a A porta Da arca Estava aberta Era o tempo Dos antediluvianos Crerem Na promessa De que O juízo De Deus Viria Mas a graça Dele estava Estendida Através daquela arca Da construção Daquela arca Daquela grande Embarcação E Diz o relato Bíblico Que o dilúvio Chegou Depois de Sete dias O dilúvio Chegou E realmente Só Noé E sua família Se salvaram Por quê? Porque aqueles Que ouviram A mensagem Que Noé Pregava Rejeitaram E não se aperceberam Que tinha Fidelidade Naquelas palavras Tinha verdade Naquelas palavras E Jesus Jesus disse Que nos dias Que antecederiam A volta Dele Não seria Muito Diferente Mas eu quero Como eu falei Quero fazer um paralelo Com os dias De Noé Então Vamos rever Noé Recebeu Uma ordem Faça a arca A arca Então Era o símbolo Da graça De Cristo Ele recebeu Uma segunda ordem Depois que já estava Concluída a arca Entra na arca Era a concretização Da graça Era a possessão Da promessa Era a certeza De que ele E a família Estavam salvos Mas Deus Fechou A porta Da arca Era A prova De que Deus Era um Deus De juízo Também Daí Quero Ir com vocês Para o Evangelho De João Evangelho De João Jesus O próprio Jesus Quando esteve Aqui na terra Ele fez Uma promessa E ele disse Que iria construir Alguma coisa Também Vamos ver Capítulo 14 Do Evangelho De João Do versículo 1 ao 3 Muito conhecidos Nós Diz assim Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou Teria dito Pois vou Preparar-vos Lugar E quando eu for E vos preparar Lugar Voltarei E vos recebereis Para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também Jesus Ele disse assim Olha Assim como Noé Recebeu a ordem De construir uma arca Eu Vou Voltar Para o céu Não Permanecerei aqui Na terra Para que? Para que eu construa Moradas Para Porque eu quero Que vocês Sejam salvos Desse mundo Mal Desse mundo Cheio de pecado Cheio de dor De sofrimento De sofrimento De morte De perdas Quantas perdas Meus queridos Nós tivemos Nesse Um pouco mais De um ano De pandemia Quantas notícias Ruins Eu tenho recebido Diariamente Pelas redes sociais Eu não aguento mais Meu coração Todos os dias E isso me Conforta Todas as manhãs Meus queridos Jesus falando Filhos Este mundo Está muito Mal E eu quero Por um fim A tudo isso Então Eu vou Construir Moradas Noé Foi convidado Foi conclamado A construir Uma arca Que simbolizava Graça Jesus Ele estava Aqui neste mundo Para morrer Pelos seus E pelos meus Pecados A cada Prego Cada marca Cada martelada Que Jesus recebeu Era sinal Da graça Dele Sobre nós Nos dando Oportunidade De vivermos Essa promessa Que Ele Fez Aos discípulos E faz A você E a mim De construir Moradas Para que você E eu Estejamos Com ele Em novos Céus Nova terra Onde habita Justiça E onde Tudo Será novo Meus queridos Esse é o símbolo Da graça Concretizada Mas em Mateus Diz algo Muito lindo E parecido Com o que Deus Falou para Noé Quando a arca Estava pronta Vamos rever No evangelho De Mateus Também Só que Capítulo 25 Aqui Revela O dia Em que A espera Pela promessa De Jesus Vai terminar O dia Em que Essa espera Vai acabar Capítulo 25 Versículo 31 A 34 Diz assim Quando vier Quando vier o filho Do homem Na sua majestade Todos os anjos Com ele Então se assentará No trono Da sua glória E todas as nações Serão reunidas Em sua presença E ele separará E ele separará Dos outros Como o pastor Separa dos cabritos As ovelhas E porá as ovelhas A sua direita Mas os cabritos A esquerda Então Olha que Coisa linda Que palavras Maravilhosas Pelas quais eu Anseio Todos os dias E eu gostaria Que você Esperasse Ansiosamente Por essas palavras De Jesus Para você Então Dirá o rei Aos que estiverem A sua direita Vinde Benditos De meu pai Entrai Na posse Do reino Que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Assim como Deus falou Para Noé Noé Entra na arca Você e a tua família Jesus um dia Vai falar Para você E para mim Eu gostaria Que não só Eu ouvisse Essas palavras Mas que a minha família Os meus amigos As pessoas Que eu amo Ovissem Essas mesmas palavras Vinde Benditos Do meu pai Entra Naquilo Que eu preparei Para vocês Entra Na posse Do reino Que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Queridos O dia Em que a nossa Espera Pela volta De Jesus Terminar Você e eu Precisamos Ouvir Essas palavras Porque Um outro grupo O grupo Que não espera Pela volta De Jesus Ouvirá palavras Que eu não quero ouvir Em hipótese Alguma E eu não gostaria Que nenhum dos meus queridos Ouvisse Essas palavras Ainda no capítulo 25 De Mateus Só que o versículo 41 Diz assim Então o rei Dirá também Aos que estiverem À sua esquerda Apartar-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Diz a palavra de Deus Que esse é um ato Estranho para Deus Porque nunca foi Desejo de Deus Destruir a humanidade Destruir os teus filhos As criaturas Dele Porém As nossas escolhas Podem dizer Para Deus Que nós não queremos A salvação As nossas escolhas Hoje Podem determinar O nosso futuro Elas determinam O nosso futuro O que você espera Pelo que você espera Quais as palavras Que você gostaria De ouvir De Jesus Quando ele aparecer Nas nuvens do céu Eu quero ouvir As palavras Sandra Entra 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 minha filha Você é bendita Entra no reino Que eu preparei Para você Eu gostaria Que a minha família Ovisse isso Que os meus amados Ovissem isso Mas Como eu falei Assim como Nos dias de Noé Havia a proclamação De uma mensagem De graça E de juízo Hoje É o dia Em que devemos Proclamar também Estar atentos A esta mensagem De graça Mas também De juízo Só para reforçar Que também É uma mensagem De juízo O livro de Apocalipse Nos recorda O momento Semelhante Aquele momento Em que Deus fechou A porta Da arca Dizendo Não há mais chance Quem está salvo Continuará salvo Dentro da arca Quem está perdido Continuará perdido Fora da arca Olha o que O livro de Apocalipse Na última página Da Bíblia O último capítulo A última mensagem A última chance Está revelada Nesse livro Capítulo 22 Dos versículos 10 a 12 Diz assim Para mim A você Disse-me ainda Não celes As palavras Da profecia Deste livro Porque o tempo Está próximo Continue o injusto Fazendo injustiça Continue o mundo Ainda sendo imundo O justo Continue na prática Da justiça E o santo Continue a santificar-se E eis que venho Sem demora E comigo Está o galardão Que tenho Para retribuir A cada um Segundo as suas obras Queridos Jesus está voltando Para nos dar Uma herança Para aqueles que Creram na promessa Que aceitaram A graça salvadora De Jesus Ele Tem as palavras Entra no reino Que eu preparei Para você Mas para aqueles Que rejeitaram Que duvidaram Que não quiseram Aceitar a graça A graça salvadora Ele tem recompensas De morte eterna E diz Esse texto Esse texto que nós Acabamos de ler Que este é o momento Semelhante a que Esse será o momento Semelhante àquele Que Deus fechou a porta Da arca Este momento Que o livro de Apocalipse Através do apóstolo João Relata Que Deus vai pôr um baça E falar Está feito Por completo O plano da salvação Agora a porta da graça Não da arca Mas a porta da graça Está fechada Para sempre A partir de agora Aqueles que aceitarem Já estão salvos E vão entrar Na posse do reino Aqueles que rejeitaram Já estão perdidos Então não faz mais diferença A sua escolha Porque você já fez A sua escolha Pelo que você está esperando Eu espero Entrar na posse do reino E você? Ai Que reencontro Será aquele? Queridos O que receberemos Nesse novo encontro? Mudança de vida Para todo sempre Como eu disse no início Eu esperei Me reencontrar Com alguém Muito especial Para mim Por mais de 20 anos Estava longe Do Brasil Mas um dia Eu recebi As boas novas De que Ele viria ao Brasil Desde o dia Que eu soube Dessas boas novas Eu comecei A esperar Ansiosamente Por esse reencontro Eu contava Queridos Os meses Quando foi se aproximando Eu comecei a contar As semanas Eu comecei a contar Os dias Eu comecei a contar As horas Eu comecei a contar Os minutos Do momento Em que A minha espera Por esse alguém Tão especial Iria Terminar Eu me lembro Que Eu me preparei Para esse dia Para esse momento E Eu antes que O voo Pousasse no aeroporto De Guarulhos No dia 27 de outubro De 2018 Eu já estava lá Eu já estava preparada Porque Eu não queria perder Aquele reencontro E aquele reencontro Mudou a minha vida Para sempre Mudou para sempre A minha vida Eu gostaria De Falar para você Que Assim Eu não consigo Descrever O que eu senti Naquele reencontro Era muita alegria Era Um alívio Por ter esperado Tanto tempo Era algo Que transbordava No meu olhar Transbordava No meu sorriso Transbordava A minha vida Dizia que Valeu a pena esperar Porém O que eu senti Naquele dia Nem se compara Eu tenho certeza Que nem se compara Ao que iremos sentir Por toda a eternidade Ao que iremos viver Por toda a eternidade Quando nos Reencontrarmos Com Cristo Jesus Aquele que Por quem Estamos esperando O livro de Apocalipse Capítulo 21 Os cinco primeiros Versículos Nos dizem De algumas coisas Apenas algumas coisas Porque João Não conseguia Não conseguiu Descrever Tudo o que ele viu Que está prometido Para você E para mim Ele Diz assim Vi novo céu E nova terra Lembra o que nós Estamos esperando Nós estamos esperando Novos céus E nova terra Nos quais habita Justiça E João Teve o privilégio De ver antecipadamente O que nós Estamos esperando E olha Como ele descreve Vi novo céu E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe Vi também A cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada Como noiva Adornada Para o seu esposo Então Ouvi grande voz Vinda do trono Dizendo Eis o tabernáculo De Deus com os homens Deus habitará Com eles Eles serão Povos de Deus E Deus mesmo Estará com eles E lhes enxugará Dos olhos Toda lágrima O quanto você tem Chorado Nesses últimos meses Nesses últimos anos Nesses últimos dias A promessa É de que A partir desse reencontro Pelo qual nós estamos esperando Toda lágrima Vai ser enxuta Dos nossos olhos E a morte Quantos queridos Se foram A morte Já não vai mais existir Já não haverá luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras Coisas passaram E aquele que está Sentado no trono Disse Eis que faço novas Todas as coisas E acrescentou Escreve Porque essas palavras São fiéis e verdadeiras Queridos Essa é a promessa E quem prometeu Nunca falhou E jamais falhará Então Ela é fiel E verdadeira Querido Pelo que você Vai esperar A partir de hoje Você vai continuar Esperando apenas Por coisas materiais As boas novas De hoje A mensagem De esperança De hoje É que Jesus Tem algo Muito melhor Para oferecer Para você Aqui neste mundo Mas principalmente No mundo por vir Na eternidade Que está quase Para acontecer Esse dia Tão esperado Por aqueles Que creem Na promessa Está para chegar Essa espera Vai terminar E você e eu Poderemos ouvir De Jesus Entra querida Entra querido Para o reino Que eu preparei Para você Você quer Ouvir Essas palavras De Jesus Você quer Parar De esperar De esperar E entrar Na posse Do reino Você quer viver A partir de hoje Essa esperança Ardente No seu coração E anunciar Para a sua família Para os seus Colégios de trabalho Para os seus Vizinhos Amigos Para as pessoas Que você ama Você e eu Estamos sendo Convidados A crermos Na promessa Como Noé Creu Mas também A compartilharmos Dessa esperança A sermos O olhar De esperança Aquele olhar Que Jesus Nos olha Aquele olhar De esperança De salvação Para você E para mim Nós também Somos convidados A sermos O olhar De esperança De salvação Para as pessoas Ao nosso redor Nós ouviremos Agora Uma música Muito especial Eu gostaria Que você Refletisse No que você Tem esperado E no que você Quer esperar A partir de hoje E Depois eu volto Com vocês Para orar Por você Orar pela sua família Orar por mim Para que nada Nos impeça De ouvirmos As palavras De Jesus Venha filho Entra no reino Que eu preparei Para você Música 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 Eu canto Eu espero Música 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 Amém Amém Música 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 Música